Foi ser atropelado por um veículo na noite de ontem, no Varadouro, aqui na capital. A Vitor foi identificada como José Lito. Ele estava a caminho de casa, da casa dos netos, que moram no distrito mecânico. Acompanha os detalhes. O atropelamento seguido de morte aconteceu por volta das 9 horas da noite dessa segunda-feira, aqui na Nova Liberdade, na lateral do muro do cemitério Senhor da Boa Sentença. O ciclista, ele vinha pedalando normalmente. Ele catava até latinhas, como vocês agora estão vendo nessas imagens. Um carro vinha rebocando outro e acabou causando aí o atropelamento seguido de morte. O carro que vinha fazendo o reboque cortou a corda e foi embora. E o carro quebrado, que estava sendo rebocado, ficou aqui no local. Já a vítima, com 62 anos de idade, ficou aqui, ó, sem vida. Como vocês agora estão vendo nessas imagens. Morava em Varzenova. Todos os dias ele passava por esse trajeto para ver os netos. Mas, infelizmente, na noite dessa terça-feira, não foi possível. Porque ele foi vítima desse atropelamento seguido de morte. Aqui, ó, está a bicicleta da vítima. Como vocês agora estão vendo nessas imagens. O carro quebrado, que estava sendo rebocado, era esse veículo aqui, ó, com placas de Santa Rita. MNH 8807. O carro que estava fazendo o reboque fugiu do local. O rapaz desceu, cortou a corda e foi embora. Uma equipe do SAMU rapidamente esteve aqui no local. Mas, infelizmente, a vítima já encontrava-se em óbito. Segundo a informação daqui de um colega do bombeiro, que chegou primeiro no local, vinham dois carros. Sendo que um vinha rebocando esse segundo carro. E o ciclista, né, que pega latinhas, vinha no mesmo sentido dos veículos aqui, sentido centro da cidade. E esse veículo que vinha rebocando, terminou colidindo na traseira do ciclista. O corpo dele caiu aqui, a bicicleta foi arrastada por alguns metros. E o carro que vinha rebocando, desceu, cortou a corda do que estava sendo rebocado e seguiu em frente. Deixou o carro que estava sendo rebocado no local, com o motorista dentro. O bombeiro tentou a reanimação, o nosso equipe do motorista chegou, o suporte avançado também, né, chegou o mais rápido possível. Mas a cena aqui é até incompatível com a vida, né. Então, a reanimação não adiantou muita coisa do bombeiro, apesar da boa vontade dele. Infelizmente, foi a óbito no local. Ele era do AA, ele não bebia. Há mais de 10 anos que ele frequentava o AA. E sempre passava por aqui para ver os netos. Há cerca de 15, 20 dias, ele acabou enterrando a ex-companheira que faleceu. Aqui está o gerro da vítima, que pode trazer alguns esclarecimentos para você que está em casa, acompanhando aí a nossa programação. Ele era conhecido carinhosamente por todos, tanto em Varzinova, como aqui nas imedigações do Varadouro, porque ele tinha filhos por aqui e vinha ver sempre os netos. Faz quanto tempo que ele enterrou a ex-mulher? Faz uns 15 dias só. Uma semana, mais ou menos. Como foi que o senhor tomou conhecimento? O rapaz que fica com ele do AA foi lá em casa avisar que ele tinha sofrido um acidente. E quando eu cheguei aqui, ele estava em óbito. E o carro que vinha rebocando esse outro veículo fugiu do local? É. Segundo informações do rapaz que vinha com o carro ali sendo rebocado, o que vinha rebocando ele, cortou a corda e fugiu. Aí diz ele que ligou para ele, ele disse que ia vir. Mas até agora não apareceu. Todos os dias passava por aqui para visitar os netos? Todos os dias, todo dia. Rotina dele, normal. Todos os dias. Ia de manhã, vinha de manhã de Vazenorra para cá e voltava à noite. Todos os dias. Fazia o mesmo trajeto? Todo dia, todo dia. O Anderson Alex Bondin é genro, né? Do cidadão que acabou perdendo a vida nesse atropelamento seguido de morte aqui ao lado do cemitério, o senhor da boa sentença no Varadouro. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Obrigado, Águia. Lamentável. Mais um caso, né? De um cidadão morrendo. Ele, inclusive, que frequentava o A.A. Todos os dias fazia esse percurso aí. Um percurso, como vocês estão vendo, onde ia visitar os netos, e que, infelizmente, acabou perdendo a vida através desse atropelamento. São sete horas da manhã e eu falo de coisa boa, assim como o seu...